A garota sem expressão era na verdade gentil e carinhosa, e o garoto de gelo era na verdade caloroso. Vamos falar hoje sobre Kurosukusei, o novo anime aí da temporada, o primeiro anime de romance de 2023, e é claro, dar aqui as minhas primeiras impressões e dizer pra vocês o que eu achei. Se é bom, se é ruim, se vale a pena acompanhar, então vem comigo já deixando o seu like, se inscreve no canal, e bora que serviu, tá bem legal. Fala galera, sejam bem-vindos, eu tenho a minha resenha, eu sou o Eag, e vamos lá falar desse anime que surpreendeu de uma maneira bem positiva. Muita gente achava que esse casal seria um casal genérico ali, sem química nenhuma, que o casal que ia se destacar seria o secundário, né Marco do Itoxerive, eu sei, muita gente achou também, eu fiquei ali na dúvida, mas não galera, realmente o casal valeu a pena, mano, eles roubaram a cena desse episódio, e olha, eu falo pra vocês, já tô amando demais, já tô chimpando demais esse casal, que olha, evoluiu mais do que muitos animes aí de temporada, que fica enrolando, enrolando, não acontece nada. Aqui a gente vê pelo menos os dois tendo atitudes, né, de querer ali agradar um ao outro, já gostei disso aí. Mas vamos lá explicar como é que funciona essa história, e é claro, explicar algumas coisas bizarras já desse início de anime, porque você fica pensando, pô, isso aqui não faz sentido, e aí depois você fala, caraca, agora faz. Então vamos lá pra história desse anime. Bom, a gente tem praticamente aí o cara, né, que é descendente aí da mulher da neve, ele tem poderes sobrenaturais, todos os momentos que ele sente algum tipo de emoção e tal, se ele acha algo fofo, se ele fica muito empolgado, começa a nevar ou acontece alguma coisa relacionada ali ao gelo, né, uma nevasca, ou aparece ali uns bonequinhos de neve voando na tela, e aí você começa a pensar, mano, que bagulho é esse, né, bizarro. E a nossa outra protagonista aqui, que é a Fuyutsuki, que é simplesmente uma garota que sempre teve problemas ali na escola, né, porque todo mundo achava ela muito fria, nossa, que garota inexpressiva e tal, não demonstra emoções, será que ela consegue gostar de alguém e tal, e aí você acha que realmente é aquela garota fria, que não sente nada, que é chatona, e não, ela é muito gentil e carinhosa, só que ela não sabe muito bem ali ser muito expressiva. E ela tá ali pensando nessa coisa de ser inexpressiva e tal, se ela realmente de fato é fria, e ela não tem como ser fria, ela gosta de gatinhos, ela gosta de coisa fofa, então é uma garota assim que não demonstra, né, de fato, na sua afeição, ser uma garota expressiva, mas, no fundo, ela é muito carinhosa e gentil. E aí um dia ela acaba encontrando o Rimuru, que é esse cara aí do gelo, que ele é descendente, né, da mulher do gelo. E aí você fica pensando, pô, mano, ela chega e encontra um cara que tá simplesmente ali parado, congelado, tá nervoso, porque é o primeiro dia de trabalho dele, então ele congela, né, basicamente ele congela o pé ali. E aí você fica pensando, pô, mas como assim, mano? Ela chega, encontra o cara ali congelado com os pés e acha aquilo normal? Não tem sentido isso. Então você fica pensando nessa parada, tipo, mano, não faz sentido. E aí, ok, ela vai lá, dá um chá pra ele, descongela ele ali do gelo, e aí eles vão seguir a sua vida, né, e ele fica encantado com ela, e ela já fica encantada com ele logo de cara. Porque é um cara diferente, é um cara que conseguiu mexer com ela de alguma forma. Então cada um segue o seu rumo, e aí eles acabam se encontrando onde? É claro, né, no primeiro dia de trabalho. Então tá lá, os dois acabam se encontrando, e aí começa essa relação. Só que aí tudo bem, você fala, mano, vai o maluco do gelo pro escritório. E aí quando chega no escritório, tem lá a garota raposa. E aí você fala, putz, faz todo sentido. Nesse universo é normal você ter ali pessoas, né, com poderes sobrenaturais. Então tem uma garota raposa, tem ali o chefe que tem um negócio, ele parece um chifre no meio da cara. Tem ali o garoto gelo, e é até interessante na hora dele se apresentarem, né, porque ele é um cara ali descendente, né, da Mulher da Neve. A outra garota fala que ela é uma garota descendente, né, da Yokai ali, raposa. E aí fica a Fuyutsuki de um lado, e o outro cara do outro olha pro outro e fala, bom, eu sou descendente de um mano, né, então é uma cena bem engraçada. E nesse anime a gente vê uma evolução já logo no primeiro episódio, porque a gente já vê a Fuyutsuki tentando, né, agradar a todo momento ali o cara do gelo, né, o Rimuru. E o Rimuru tentando agradar ela, né, ele vai ali, mostra que ele gosta de coisas fofas, ela também. E aí ela acaba vendo, né, a dificuldade dele de lidar com as coisas por causa do poder dele. Então ele quer tocar ali numa pétala de rosa e não consegue. Então ela vai lá, pega, embala o negócio e manda pra ele. E aí ele tem a vontade de tocar no gatinho, mas se ele tocar no gatinho, ele pode congelar o gatinho. Então ela vai lá e pega o bigode do gatinho dela e dá pra ele, tentando agradar ele. Ao máximo. Então você vê, caraca, velho, que personagens legais, né, um tentando ali ser gentil com o outro e tal. Naquela coisa de, nossa, como ele é legal, nossa, como ele é legal. E os dois vão se conectando ali e ele vai achando ela super fofa. E tem vários momentos bem engraçados nesse primeiro episódio, no qual ela faz alguma coisa ali pra ele e ele fica todo que todo ali, né. Ai, como ela é fofa, como ela é gentil, como ela é legal, não sei o quê. E ela é a mesma coisa, né, ela chega na casa dela e fica pensando nele, o que ela pode fazer e tal pra ajudar ele. Então, cara, a gente vê assim uma evolução desse primeiro episódio que a gente não vê em outros animes não, né. Então é um anime bem relax, né, não é aquele anime que vai ser um dramão. Não é aquele anime que você vai ver uma putaria generalizada. Não, aqui é diferente, a gente vai ver coisas bem leves e tal e essa conexão dos dois, né, aos poucos, que é muito bacana, né. E aquele possível casal secundário, né, com aquele carinha e a garota raposa, eles são personagens legais. Mas nada assim que roube a cena no episódio, né, como muita gente esperou que acontecesse. Então é muito legal porque muita gente achava que esse casal seria um casal bem sensual e não. É um casal legal de se ver, eles têm atitude, né. A gente tem uma parte ali do episódio que o protagonista, ele vê que a garota, ela queria um tipo de sorvete e tal e ele sabia que tava muito difícil encontrar esse sorvete. Então ele rodou a cidade inteira em busca desse sorvete e deu ali de presente pra ela, pra agradecer ela, tudo que ela tava fazendo ali por ele. E aí que me surpreendeu, porque ao contrário de outros animes que os personagens são meio tapados, aqui não, aqui a gente tem adultos, é claro, mas assim, a garota sabia que tava muito difícil encontrar esse sorvete. E ela pensa, ah, ele deve ter realmente procurado, né, sei lá, pela cidade inteira pra me dar esse sorvete. Então ela sabe, ele tenta disfarçar ali que, ah, mano, eu encontrei sorvete e tal, tive sorte. E não, ela já mata na hora que ele foi atrás do sorvete na cidade inteira, então ela vê o esforço que ele fez em relação a ela. Então isso me chamou a atenção. E como eu falei, é um anime relax, um anime de boa pra você pegar, assistir e relaxar. E olha, vale muito a pena dar uma olhada, vale conferir, porque eu gostei bastante. Primeiro episódio, tranquilo, achei o episódio ali bonito, tem umas cenas bem legais ali no início e tal, ele debaixo ali das flores de cerejeira, tá bem produzido, então realmente não vai ficar assim abaixo da média em relação ali à qualidade, né, de animação. Vale muito a pena você conferir, curioso que sei, esse anime aí da temporada. Primeiro anime de romance de 2023. 2023. Mas é isso, galera, vocês já assistiram, não assistiram? Deixe aí nos comentários, caso você também conheça a obra pelo mangá ou sei lá, deixe aí nos comentários o que você acha, beleza? Mas é isso, valeu, falou, até a próxima e fui! Tchauzinho!